Bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem através do canal Central Rio. Estamos aqui para recapitular a lição do nosso guia de estudos que nós temos na rede adventista e vocês podem adquirir nas nossas lojas ou no nosso site. O tema dessa semana é Esperando no Crisol. Estou aqui com a professora Edna Silva e com o professor Wallace Almeida. Os dois são professores da nossa escola sabatina, que todo sábado nós revisamos todos os dias da semana. Esperando no Crisol. E o verso para memorizar é, mas o fruto do espírito é a longanimidade. O que seria longanimidade? Caráter da pessoa que suporta as adversidades e que prossegue em seu empenho, apesar dos obstáculos. Bondade que faz desprezar as ofensas. Difícil, né? Difícil para a gente lidar com isso. A espera é difícil. Outro dia me perguntaram, o que demora mais? Um segundinho ou um minutinho? Se você chegar no lugar e alguém falar para você esperar um segundinho, será se é um segundo mesmo? E um minutinho? Me falaram que um segundinho demora mais que um minutinho. porque quando as pessoas falam um segundinho é que você vai ficar esperando. E um minutinho você é o próximo. Não sei se isso é verdade, né? Isso é crença popular. A lição começa com uma experiência que fizeram com crianças de quatro anos. E eu procurei para saber dessa experiência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Agora é um minutinho. Está vendo? O cientista Walter Miskell, em 1960, fez um experimento com crianças entre quatro e cinco anos. E acompanhou essas crianças por 40 anos. O que consistia esse experimento? Ele colocava as crianças entre quatro e cinco anos em uma sala. Vinha com o marshmallow. Aquela bolinha branca, macia, bem doce. E deixava esse marshmallow num prato na frente de uma criança. E falava para essa criança que voltaria. E quando ele voltasse, se o marshmallow estivesse ali intacto, ele ganharia o segundo marshmallow. Caso contrário, ele não ganharia o outro marshmallow. Ele concluiu que a espera de uma criança entre quatro e cinco anos por 15 minutos é a mesma espera de um adulto por duas horas. Isso ele concluiu no ato da experiência. E ele concluiu que algumas crianças esperavam e outras não. Eu tive o prazer de procurar essas cenas de uma pesquisa que foi replicada há cinco anos atrás. Então, tem criança que lambe, tem criança que deita e fica olhando. Eles refizeram com duas crianças, onde uma tentava comer e a outra, não, 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 espera que vai ter mais um. E acompanhando essas crianças ao longo da vida, ele notou que aquelas que esperavam e tinham a paciência para receber o segundo, elas tiveram mais benefícios na vida. Quais eram eles? Por exemplo, uma vida econômica mais estável, decisões mais assertivas, paciência na vida profissional, em seguir ordens, na vida amorosa, eles eram mais centrados. E toda vez que essa pesquisa era repetida, nas fases subsequentes, eles apresentavam o mesmo comportamento. A de paciência, a de espera, a de longa-animidade. Seguindo essa linha, nós podemos fazer algumas perguntas, né? O porquê, às vezes, temos que esperar tanto? E que lições podemos aprender sobre paciência quando estamos no crisol? Crisol, como nós estamos estudando ao longo da lição da Escola Sabatina, é a ferramenta onde se usa para purificar o metal através do fogo. Por que que nós temos que esperar tanto nesse crisol? A lição dessa semana vai responder essas duas perguntas. No domingo, nós chamamos o Deus da paciência. E eu convido o professor Wallace para comentar esse dia. Bom, bom sábado a todos, vocês estão nos assistindo também. E é muito interessante essa questão do Deus da paciência. E a lição começa pedindo para a gente ler Romanos 15, verso 4 e 5. E ele diz o seguinte, ó. A fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso quer dizer que Deus exercita paciência em nós para poder criar esperança. Isso é muito interessante porque, assim como foi contado no caso da experiência, meu filho tem cinco anos. E o que a gente mais percebe nesse caso, né, é a falta de paciência da criança, né? A criança pede para fazer uma coisa e fala só um minuto, um minuto, um segundo. E a criança não aguenta, a criança fica ansiosa e está ali olhando para mim e está ansioso. Então a gente percebe que a gente às vezes fala para ele esperar, mas ele não consegue, mesmo sendo melhor para ele, né? E isso acontece também com a gente, não só com a criança, mas com a gente também. E é perigoso esse sentimento de impaciência, de insegurança, porque quando a gente diz assim, ah, quando isso acontecer eu vou ser feliz, quando tal coisa acontecer aí eu vou ser bem sucedido. Quer dizer que até lá você não é feliz. Então você fica num momento ali de sofrimento, de angústia, de agonia, até que aquilo que você está esperando aconteça. Isso é muito complicado, né? E a lição vem dizendo disso que hebraico, né, uma das palavras que ele usa para esperar com paciência, ela pode ser traduzida como sofrer muito, agitar, tremer, estar ferido, estar triste. Então esse movimento da gente esperar, mas não esperar em Deus, mas pela ansiedade, é um movimento ali de sofrimento. Então você fica ali na angústia, se martirizando para poder esperar aquele momento acontecer. E isso é muito perigoso porque se aquilo que você está esperando não acontece, você só teve o sofrimento e no final vai ter a decepção. Então a lição, ela vem fazendo um convite para a gente para poder confiar nessa questão do Deus da paciência. Por quê? Porque quando a gente confia num Deus que é paciente e que também nos dá paciência, a gente sabe que Ele vai fazer o melhor por cada um de nós. E quando a gente entende que Deus tem o melhor para a gente, não é que Ele se demora, né? Mas Ele vem no tempo oportuno, no melhor momento, né? A gente sempre tem essa noção de que, ah, por que Deus demora? Por que Deus faz isso? Mas não. Ele é como o Pai, quando é com a gente, com o nosso filho, né? Ele é o nosso Pai e Ele sabe quando é o melhor para a gente. Então não adianta você pegar um milhão de reais e dar na mão de uma criança. Não é o melhor momento. Talvez lá na frente, talvez nunca seja, porque você vai desperdiçar, vai fazer coisas horríveis. Mas Deus, Ele sabe o fim desde o princípio. Então quando Ele quer que a gente exerça paciência, mesmo no crisol, o propósito de Deus é criar na gente esperança, maturidade, fé, perseverança, para que a gente possa construir uma vida melhor com Ele, né? E nós podemos observar que as gerações estão se tornando cada vez mais imediatistas. Eu costumo falar, né? Eu já revelo um pouco da minha idade, que eu presenciei o início da internet. Não sei se vocês presenciaram esse início, onde nós tínhamos a internet discada, que para você mandar um e-mail escrito, ele levava cerca de 15 minutos para mandar um texto no e-mail. Quando você tentava baixar alguma música, levava quase que a noite toda. E se no último segundo essa música não conseguisse ser baixada, você perderia todo aquele tempo. E nós estávamos felizes com esse tipo de tecnologia e informação. Hoje eu que presenciei todo esse momento de espera, de tráfego de dados lento. Hoje se você, no caso eu, né? Se eu entro em algum site ou eu tento baixar alguma imagem e aquele girozinho dá três voltinhas, eu já acho que a internet está com problema e quase desisto de baixar a imagem, de baixar a música. Então, hoje nós estamos nos tornando imediatistas, né? Hoje é difícil você conversar com uma criança, com um adolescente, e perguntar para ele quais são os planos daqui a cinco, daqui a dez anos. Eles pensam no imediato. Eles pensam no que faz bem agora. E está complicado lidar com esse tipo de paciência. Consegue comentar sobre isso, professora Edna? É, exatamente, passando já aqui para a lição de segunda-feira, né? Que já responde o seu questionamento. Que é o tópico que diz, no tempo de Deus. Isso daqui é um grande desafio para o cristão, né? Porque a Bíblia fala que o amor é paciente. E a Bíblia fala que Deus é amor. Ou seja, Deus é amor, Deus é paciência. E eu sou egoísta, né? E sou impaciente. Então, como é essa minha relação com Deus, né? Eu sendo tão oposta a Ele. Então, às vezes, você é injustiçado, você é caluniado, você sofre alguma perseguição, você tem algum problema e você quer que Deus exerça a justiça dele de imediato. Mas Ele é amor, Ele é paciente. Aquela outra pessoa que está me injuriando, que está me maltratando, também é filha dEle. E Ele não é, Ele não quer perder aquele outro filho também, né? Então, eu achei interessante aqui que diz, no tempo de Deus, quando lá em Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Ou seja, essa plenitude do tempo, de Deus, todas as pessoas, né? Todas as pessoas que serviram a Deus, Abraão, Isaac, Jacó, a própria Eva, né? A Eva, quando teve Caim, ela já achou que aquele ali fosse o libertador. Então, essa coisa do imediatismo não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já está, acho que, no nosso DNA. É, o próprio nome, Abel, né? Que é o segundo filho, é mais um. Abel é outro. Ela tinha certeza que Caim seria Cristo, né? E, na verdade, o tempo de Deus demoraria cerca de 4 mil anos depois para se cumprir. Eva não estava mais aqui, Adão. E Abraão tinha também essa expectativa de que Isaac seria o libertador. E cada pessoa, cada pessoa que a gente tem na Bíblia, cada personagem, ele tinha uma expectativa de que o libertador, de que Jesus viria no seu tempo. Mas a plenitude do tempo de Deus aconteceu justamente no tempo em que Jesus veio. Ele achou, do alto de sua onisciência, de sua onipotência, de sua onipresença, ele achou que aquele era o tempo mais adequado. Tem uma explicação lógica? Para nós, não. Para a nossa lógica, não tem. Mas, na lógica dele, tem. E, também, aqui na lição de segunda-feira, a gente estudou sobre um personagem que, cada vez que eu estudo sobre esse personagem, eu admiro um pouco mais. Que é Daniel, né? Daniel, um jovem, bonito, rico, inteligente, com um futuro promissor pela frente, ali por volta da sua adolescência, 17, 18 anos, por aí, com toda uma expectativa de vida, né? Com toda oportunidade que ele tinha, com todos esses predicados que eu falei, ele tinha um futuro brilhante. E devia, como todo jovem, sonhar em seguir uma carreira interessante, ter uma família, né? Aqueles sonhos naturais da juventude. Só que, com essa idade, ele foi levado cativo. Pensa. Um menino rico, um menino bem-nascido, de uma família nobre, inteligente, com todas as oportunidades pela frente. Todo mundo dizia, isso aí vai ser brilhante, né? E aí, ele é levado cativo. E lá no cativeiro, que seria o seu crisol, ele não entendeu nada, possivelmente, né? Porque realmente confrontava com qualquer expectativa que ele tinha para a vida dele, não era a expectativa dele viver num cativeiro. E lá ele orou, pediu a Deus, clamou pela misericórdia divina, fez uma das orações mais lindas da Bíblia, né? O Daniel, capítulo 9, tem uma oração, assim, que, simplesmente, perfeita. Ele apelou pela misericórdia de Deus, para livrar-os dali. Ele apelou, dizendo para Deus, Senhor, o seu templo, a sua cidade, onde o Senhor escolheu para habitar o seu nome, está tudo em ruínas. Deixa a gente voltar para lá para consertar isso, né? Na verdade, era isso que ele queria, voltar para a sua terra. E aí, a resposta para essa oração foi, não. E aí, eu tiro uma lição, né? Porque, às vezes, a gente pensa, quando uma pessoa está no sofrimento, passando por alguma adversidade, a gente pensa assim, bom, ela deve ter feito alguma coisa, como os amigos de Jó pensavam dele, né? Ele deve ter feito alguma coisa, que a gente não sabe, deve ter alguma impureza, algum problema, algum pecado, alguma coisa. Mas, Daniel, segundo Ellen White, foi o homem mais santo que já viveu na terra, depois de Cristo. E ele teve 70 anos no crisol. 70 anos. Não são 70 minutinhos, nem 70 segundinhos, são 70 anos. E ele soube esperar, né? Ele aceitou. E Deus mandou o anjo Gabriel dizer para ele, Daniel, você é uma pessoa muito amada e, por isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a minha agenda para você. E mostrou para ele todos os reinos futuros. Mostrou tudo. Então, ele entendeu que, realmente, ele ia passar o resto da vida, né? Porque um rapaz com 18, 19 anos, talvez, quando ele recebeu essa visão, e ainda tinha mais 70 anos pela frente. Ou seja, quando ele saísse do crisol, ele ia ser um senhor de praticamente 90 anos. Não tinha muito mais expectativas pela frente. Então, e como eu disse inicialmente, né? Cada vez que eu estudo a história do profeta Daniel, eu o admiro mais um pouco. Porque 70 anos num crisol, isso não é para qualquer um. Professora, quanto é muito tempo para a senhora? Olha, eu sou uma pessoa ansiosa e imediatista, já te confesso logo. Então, talvez, se eu fizesse essa oração que o Daniel fez, eu tivesse uma expectativa. Bom, daqui 70 dias vocês voltam, né? Porque os 70 meses, talvez, é muito já. Ah, mas 70 anos é uma vida. 70 anos, então, é muito tempo. Eu acho. Muito tempo. E pouco tempo. Quanto é pouco tempo? 70 minutos. 70 minutos. Professor Wallace, quanto é muito tempo para o senhor? 7 horas. 7 horas. Muito tempo. E pouco tempo? 7 minutos. 7 minutos. O tempo, apesar de ser uma medida concreta, ele pode ser abstrato e relativo. Por exemplo, 10 segundos é pouco tempo? É pouco tempo. Experimenta ficar 10 segundos sem batimento cardíaco? 5 minutos é pouco tempo? 5 minutos é pouco tempo? Experimenta, por exemplo, falar para um time de futebol que precisa fazer dois gols, faltando 5 minutos para acabar o jogo? Meia hora é pouco tempo? Experimenta falar para uma pessoa que está atrasada para entrar no serviço e só tem meia hora para chegar e no Waze, no GPS dele, está dando uma hora e meia para chegar por causa do trânsito. O tempo é muito relativo, porque nós depositamos expectativas sobre ele. Nós queremos dominar o tempo. Nós queremos fazer a gestão do nosso tempo. Então, nós programamos a nossa vida. Hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Se no meio tempo dessa programação, algo começa a escapar dessa gerência que nós fazemos sobre o tempo, nós ficamos muito infelizes. Por isso que nós falamos no tempo de Deus. O tempo nada mais é que o movimento de rotação e translação da Terra. Nós temos o dia e temos o ano. Isso se subdivide, nós temos as horas, os minutos e os segundos. Mas quem que criou tudo isso? Quem que está desde a origem de tudo, desde a origem do tempo? Deus. Então, Deus, 4 minutos, Deus, 7 minutos, 7 horas, 70 anos, 2 mil anos, 4 mil anos ou toda a eternidade, Deus é o Senhor do tempo. E Ele conhece toda a equação. Professora Edna, a senhora já sabia de algo que você não poderia falar plenamente para que a pessoa não criasse tanta expectativa e a pessoa angustiada? A senhora já virou para essa pessoa e falou assim, calma, no final tudo vai dar certo? Com certeza. E aqui na própria lição, na nota aqui, diz que existem alguns objetivos com relação a essa espera do tempo de Deus. E um delas é redirecionar nossa atenção. Ou seja, no tempo que você está esperando, você está pensando, as coisas ganham importância durante esse período de espera ou perdem importância. Às vezes, uma coisa que você julgava muito importante, você fica no tempo da espera, você vai pensar, analisar, refletir e ver que isso não era tão importante assim. Ou pode ser o contrário também. Uma outra coisa que esse tempo nos permite é desenvolver uma imagem mais clara dos nossos propósitos e objetivos. E uma outra coisa que o tempo da espera nos proporciona é a perseverança. E perseverança, nós já vimos que é uma característica que vai predominar até o tempo do fim. As pessoas que serão salvas, elas são perseverantes. Porque lá em Apocalipse diz, aqui está a perseverança dos santos e dos que guardam os mandamentos de Deus. São duas características distintivas do povo de Deus que vai ser salvo. Então, esse tempo de espera tem esse objetivo que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Amém. Essa lição desse dia fez com que eu entendesse mais a minha mãe e considerasse ela um pouco mais sábia. Porque ela me fazia pensar muito na vida. Fazia eu ficar sentado pensando em tudo aquilo que eu fiz. E a gente refletia realmente na importância. Professor Wallace, o senhor trabalha com o quê? Atualmente, sou professor também na carreira. Professor? Professor do quê? Atualmente, estou na turma 1403. Estou trabalhando no quarto ano, professor de matemática. Que ótimo. Professor, hoje, se o seu diretor chegasse para você e falasse assim, Wallace, eu estou te nomeando diretor. Você vai ser diretor da escola. É porque isso já aconteceu. Não sou o diretor, não é participar da equipe da direção. Não, você vai ser o diretor. Não, minto. Diretor não. O supervisor de ensino que está acima do diretor, chegou no senhor e falou assim, Professor Wallace, hoje te nomei o diretor. E o diretor continua na escola e você fica ali diretor. E você sabe que você é o diretor. Mas você não tem os benefícios do diretor. Mas você é o diretor. Como que você se sentiria hoje? Bom, a primeira pergunta tem benefício de ser diretor, não é? É uma boa pergunta. É porque eu acho que a frase famosa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas eu acredito que a pessoa realmente não passou o cargo, não é? A pessoa está ali e ela não confia totalmente no seu trabalho. Se ela continua diretor e você está ali como diretor, você está ali como figura representativa, né? Porque o poder é estar na mão de outra pessoa. É o que eu entendo. Daqui a um ano, você ainda não se tornou diretor. Mas o superintendente chegou e falou para o senhor que o senhor seria o diretor. Como que o senhor se sentiria? Daqui a um ano. A mesma situação? Mesma situação. E o senhor já está há um ano nomeado diretor, mas não assumiu a vaga. Ele não quer que eu seja diretor, não é isso? Se ele botou, não tirou. É para eu ficar ali só representando. Agora vamos lá. Chegou um pai muito bravo na escola. Muito, muito, muito bravo. Aquele que o diretor vai na sala e tranca a porta assim para ele não atender. Aí os funcionários chegaram, bateram lá na sua porta. Você está dando aula, bateram na sua porta. Eu falo, professor, professor, vem cá. O senhor precisa atender esse pai bravo. Qual que seria a resposta do senhor? Eu atendo, não tenho problema não. O senhor não falaria, procura o diretor? Não, não, porque eu já estou acostumado com essa realidade. Então lá na escola a gente já atende assim. Então para mim seria normal, não teria problema não. Mas o justo seria quem atender esse pai bravo? Olha, o justo é muito complicado a gente entender. Mas nessa hipótese seria o diretor. Mas eu atenderia, não tem problema não. Isso parece com uma história de um homem segundo o coração de Deus, Davi. Davi estava nos passos do pai Gessé, aonde Samuel chegou. E eu já falei em outras lições aqui, que eu admiro muito a história de Davi. Porque Davi foi uma das pessoas mais pacientes e submissas a Deus que eu vi na Bíblia. Por isso eu acredito que ele seja considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, ele admitiu o erro. E ele admitiu que ele errou quando ele não seguiu e não consultou ao mestre que foi Deus. Mas ele foi nomeado rei. Ele foi nomeado rei. Só que ele continuou no pasto. Ele continuou trabalhando como pastor. E olha só, ele foi chamado para tocar a harpa, para acalmar o rei. Você é chamado para acalmar aquele que está no seu lugar. Porque você é o rei. Você foi ungido rei. Depois, ele foi chamado, ele foi chamado não, ele se voluntariou para combater o pai bravo. O gigante Golias, do qual Saúl tinha medo. Saúl em nenhum momento se levantou para combater Golias. E ele foi e matou Golias. Naturalmente, na nossa visão caída e pecaminosa, a partir daí, Davi, meu rei, e segue. Mas não foi. A partir daí, começou uma sequência de perseguições, aonde Saúl tentou matar Davi várias vezes. Fez com que toda a população se rebelasse contra ele. E ele, em alguns momentos, ele se sentiu tão acuado que ele fugiu das terras. E Deus mostrou para ele que ele deveria retornar. E ele teve a oportunidade de matar o rei. Com essa oportunidade, ele só cortou parte da veste de Saúl. E ele se arrependeu. Porque em Romanos 13, fala que toda liderança é de Deus. Se Deus constituiu a liderança, é porque Deus aprova essa liderança. E nós devemos ser pacientes e submissos à liderança. Por isso que ele foi um dos maiores reis. E é o que mais é lembrado do povo de Deus. Porque ele teve paciência para esperar o momento exato. Na quarta-feira, nós falamos sobre Elias. E o problema da precipitação. O que nós podemos falar sobre isso, professora? Exatamente na contramão do que nós estudamos anteriormente sobre Daniel. Daniel soube esperar o tempo de Deus, os 70 anos, pacientemente. Cresceu ali dentro. E ele soube fazer isso. Agora, aqui na quarta-feira, ela traz uma série de... Não só Elias, mas uma série de personagens que não souberam. Perderam a paciência em algum momento. E não souberam esperar exatamente o tempo de Deus. Elias foi um deles. Elias, como retrata aqui na lição. Depois daquela vitória maravilhosa lá no Monte Carmelo. Depois de tudo aquilo. Aquela coisa toda e tal. Ele pensou, bom, agora eu ganhei a batalha. Agora todo mundo entende que Deus é o Deus poderoso. É o Deus verdadeiro. Todo mundo vai abandonar Baal. Mas não foi isso que aconteceu. Logo em seguida veio uma sentença de morte. E da rainha. Então, toda aquela confiança que ele tinha, ele perdeu. Ele ficou com medo. Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós. E tinha os mesmos sentimentos. Aí eu me identifico realmente com ele. Porque isso acontece com a gente hoje em dia. Então, ele não soube esperar o tempo de Deus. Porque Elias pediu a morte. E no tempo de Deus, essa parte não existia. Na agenda divina, não tinha lá o dia da morte de Elias. Não existia isso. Elias foi elevado ao céu. Não passou pela morte. E ele pediu a morte. Na sua impaciência. Na sua fraqueza. E ele fez isso. E uma série de outros personagens também. Caminhando já um pouco mais aqui. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, teve o seu momento de vacilo. Ele atendeu ao pedido de Sara. E precipitou as coisas. Isso trouxe um sério problema para a família dele. Porque, posteriormente, esse menino que foi gerado em função dessa precipitação dele. Esse menino começou a gerar problemas na família. E, quando ele estava adolescente, ele teve que se despedir do filho dele. Imagina. Você tem que mandar seu filho embora de casa porque não tinha como conviver. Isso deve ter doído muito nele. E essa situação foi criada em função de uma impaciência dele de esperar o tempo de Deus. Também fala sobre Moisés e Arão. Moisés e Arão, em determinado momento... Eu acho até compreensível. Porque guiar aquele povo não devia ser muito fácil. E, em um determinado momento, Moisés, o homem mais manso da Terra, perdeu a paciência. E não soube representar diante do povo a lição que Deus queria passar para eles. Porque aquilo ali tinha um profundo significado no plano da redenção de Deus. E eles perderam a paciência, tanto Moisés quanto Arão. E eles não souberam passar essa lição para o povo. Também fala de Sansão. Sansão tinha a missão de libertar o povo de Israel do julgo dos filisteus. Só que ele escolheu um caminho completamente equivocado. Que não era a vontade de Deus para a vida dele. Então, diametralmente no oposto do que nós estudamos anteriormente, falamos anteriormente sobre Daniel, estão esses personagens. Que, em determinado momento, eles cederam à sua humanidade. E eles anteciparam as coisas, se desviaram do que era o propósito de Deus. E trouxeram para si mesmo grandes perplexidades, grandes problemas, angústias. Passaram por privações por não ter sabido esperar o tempo de Deus. Perfeito. Eu colocaria nessa lista também, Noé. Eu acredito que quando Noé era uma das figuras mais respeitadas da época. Ele era neto de Matusalém. E ele começou a construir uma arca. E ele levou 120 anos para construir essa arca. Se essa arca, eu acredito que se essa arca tivesse sido construída em 10 dias, várias pessoas poderiam entrar ali por emoção, não por razão. Não por fé em Deus. Não por querer realmente ficar no projeto alinhado com Deus. Mas esses 120 anos serviu para que as pessoas refletissem e optassem. Porque Deus é opção, não é fuga. Arrependendo de ter o prazer no Senhor. Aprendendo, desculpa. Aprendendo a ter prazer no Senhor. O que pode falar sobre isso, professor? O verso que inicia nesse pedaço aqui, a lição de quinta-feira, é um dos meus versos favoritos. Ele diz o seguinte. Agrade-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E é muito interessante, porque quando a gente lê esse verso, a gente imagina o seguinte. Se eu fizer a vontade de Deus, a gente vai realizar todos os meus sonhos. Não é isso. Mas ele diz o seguinte. Quando a gente se agrada do Senhor, o nosso coração vai ser mais próximo do que Deus espera para a gente também. E por isso Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então, tudo depende de se a gente tem ou não um coração que agrada a Deus. Se o nosso coração se agrada das coisas que se agradam também a Deus. O exemplo da Arca de Noé. Deus não vai levar ninguém para o céu para ser infeliz. Então, a felicidade do céu, ela precisa ser conquistada agora, para que a gente também busque o céu por razão. E isso é muito interessante. Então, a lição vem falando sobre a gente estar sempre pensando em colocar a nossa vida e as pessoas ao nosso redor também. Pessoas que estejam focadas com o nosso propósito de agradar a Deus. E assim, a gente vai sempre buscar ter uma vida mais próxima de Deus e aprender a ter prazer no Senhor, que é o mais importante. Não adianta a gente viver aqui uma vida na terra buscando ter a vontade de Deus, a gente não tem prazer. Então, a gente precisa aprender a ter esse prazer, o prazer divino, o prazer que vem de adorar a Deus e a servir a Deus. E aí, Davi dá vários conselhos aqui na lição, né? Falando sobre como a gente pode aprender a ter prazer em Deus. Ele fala que a gente não deve se indignar por causa dos malfeitores. Não tem inveja daqueles que praticam iniquidade. A gente vive num país onde muita coisa errada acontece. E às vezes a gente fica chateado por isso, porque as pessoas não têm punição. Porque nada acontece. A gente vê alguém do nosso lado, passando a perna em alguém, prosperando. E a gente pensa assim, nossa, não vai acontecer nada. A pessoa vai continuar crescendo. E a Bíblia fala pra gente, não tem inveja dos malfeitores. Não fique com raiva por causa disso. Não se indigne por causa disso. E ele vem falando também, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se a gente entrega o caminho a Deus e confia em Deus, ele vai fazer o melhor. Então, não importa o que está acontecendo na nossa direita, na nossa esquerda. Se a gente confia em Deus, o melhor vai acontecer. E ele vai guiar o nosso caminho. E confiando em Deus, a gente pode descansar no Senhor e esperar nele. E principalmente, deixar a ira, abandonar o furor. Isso certamente acabará mal. Porque a ira, ela não produz a resposta de Deus. Quando a gente age baseado na ira, quando a gente age baseado no ódio, no rancor, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Se Davi tivesse agido com base na ira de tudo aquilo que estava acontecendo, ele teria matado Saúl e não teria recebido a bênção. Então, a gente precisa aprender tudo isso. Porque é assim que a gente vai conseguir agradar ao Senhor. E é agradando ao Senhor que nós também somos agradados, né? Então, por isso que a gente precisa confiar e buscar sempre agradar a Deus, tanto nas nossas coisas boas, quanto nas coisas ruins. Tanto nas nossas atividades de lazer, quanto nas nossas atividades devocionais. E buscar a Deus o tempo todo. Acho que é mais isso. Prazer em Deus, viver em estado de perfeita confiança. Essa semana, eu tive o prazer de fazer um passeio de barco com a minha família. E o mar estava um pouco agitado. Nós fomos para a Baía de Angra, não sei se já fizeram esse passeio, a Ilha Grande. E o mar estava agitado e o barco balançou muito. Meu filho ficou com medo. Eu tenho um pensamento muito racional. Eu acho que pela mente exata, o Senhor deve ter, assim, mais ou menos, a mesma linha de raciocínio. Eu cheguei no meu filho e falei, filho, presta atenção. A pessoa que deveria ter mais medo aqui é o dono do barco. Porque se afundar, ele vai perder o barco todo. Se o dono do barco resolveu sair do porto, é porque ele sabe que não vai acontecer nada com o barco dele. Aí meu filho olhou, eu tenho um pensamento racional. E eu sigo com esse pensamento racional com Deus. Se Deus permitiu que eu passasse por aquilo, ele está do meu lado. Está enfrentando essas batalhas junto comigo. E ele sabe que eu consigo superar isso e não vou me perder. Então eu tenho esse pensamento racional porque Deus não quer perder nenhum filho dele. Ele não vai colocar algo para perder nenhum filho. Mas ele vai ficar do lado, combatendo junto. E para encerrarmos, eu gostaria que vocês dois respondessem uma pergunta. Um por vez. Por que às vezes temos que esperar tanto? É justamente para alcançar os objetivos que Deus tem para a nossa vida. Tirar os metais impuros, as impurezas todas. E nos purificar e fazer um vaso de bênção. Fazer um ouro totalmente puro, um metal puro. Que seja útil, brilhante, agradável. E que cumpra o propósito de Deus. Eu acredito que só tem esse objetivo. Perfeito, muito obrigado. E você professor? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Acho que esse é o fundamental. E se a gente confia que Deus sabe o que é melhor para a gente, a gente tem que deixar Ele fazer o melhor na nossa vida. Amém. Com isso eu gostaria de agradecer a presença de todos no canal Central Rio. E continuaremos assim. Estudaremos a lição. E sábado que vem voltaremos para fazer a revisão. Muito obrigado.